Música 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 Vai, 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 fala, fala Eu não sei o que falar Música Música Eu ia falar que Eu sou muito feliz Música 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 Nossa! Esse lance foi incrível agora! Eu queria falar que eu estou toda quebrada, quebrei o cóccix. Galera, é isso porque eu sou um zastre! Oi gente, foi tão legal, vocês não tem ideia. Feliz Valendo! Vem! 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 Gente, foi muito legal, eu adorei! Foi muito legal mesmo! Gente, é isso agora quebrou a minha canela, mas está muito massa! Não, não tem nada pra falar! É o baileiro! Não, não tem nada pra falar! Não, não tem nada pra falar! Eu estou feliz! Au au au, o sabonha é animal! Au au au, o sabonha é animal! A sabonha é grande, vem pra nós! O café está muito legal. É isso! Demais! Eu achei bem legal! Eu achei bem legal! Eu e a Maria pediu uma fogueira que o André fez! Eles namoraram, casaram, se conheci por um lado e daí eu... Pesso! Tem bamã, a bicha que chama... A fogueira foi pra mim! E aí Música Epa, epa, epa!